Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online E hoje pessoal eu estou seguindo um cachorro, gente Ele me parou ali na estrada quando eu estava andando aqui pelo deserto e ele me trouxe até aqui, ó Esse cachorro me trouxe até esses cacifos O que será que está aqui dentro? É uma bebida, absinto É uma bebida antiga, rapaz Loco, e o cachorro já foi embora Nossa, gente Tem como interagir com esse cachorro? Não, não tem não Não dá pra interagir com ele não Ele pega, te leva até a bebida e vai-se embora Puxa, cachorrinho, obrigada Me ajudou bastante Eu cheguei a pensar que esse cachorro tivesse pedindo ajuda Se tivesse pedindo, né, ajuda no caso pra um Pra alguém Pra o dono dele, né Ah não, só me levou até a bebida e pronto Que coisa, gente Bem assim Do nada Tava aqui andando e eu vi uma bolinha branca Quando eu olho, é o cachorro Latindo E o cacifo parece que já sumiu Tô vendo mais Aqui não tem planta Que eu queira Aqui não tem nada O cacifo tem pra mim que tava por aqui Mas o bicho sumiu Ó, tem pra mim que tava aqui nessas pedras Ó, mas se bem que o bicho já tá vazio, né Então não Não tem porquê Abrir ali É, sumiu mesmo Quando eu passo nesses espinhos Fica vibrando o controle Eu cheguei até a pensar que é porque Tinha alguma coisa por ali, mas não É só porque eu estou nos espinhos mesmo O cavalo tá aqui Vamos embora Cherry Black Vamos embora Rapaz, tem um negócio que eu Quero ver aqui no deserto Mas eu não vou olhar agora não Depois eu Olho a localização direitinho e venho ver Que é um dos easter eggs do jogo Que no caso é a Mulher burra Se eu me engano é assim que o povo chama Mulher burra Que é uma mulher que tá morta lá no negócio Que ela tem O esqueleto dela é Como se fosse um burro Um cavalo Eu queria ver se eu achava aqui no deserto Mas eu não Não sei onde que é Então depois eu olho a localização direitinho e Veio ver se ela também está aqui no modo online Porque né gente O modo online se passa antes O modo história Então se ela ainda estiver lá Melhor, se ela estiver lá aqui No modo online Então é porque ela tem muito tempo que ela morreu Muito tempo mesmo Agora se não estiver Hum É, não tem tanto tempo não Não posso pegar Tem esses negócios aqui É sempre bom olhar esses negócios Essas carruagens que a gente encontra pelo crime Porque eu posso fazer que tenha né Alguma coisa No modo online até hoje eu não achei nada nessas carruagens Nessas carroças que a gente encontra abandonadas Mas no Modo história Minha mãe me contou que Você acha coisas Os cacifes escondidos Em carruagens Estão me dando até com Tipo umas mudanças que você encontra por aí Você encontra uns cacifes escondidos Mano eu estou sentindo o meu controle vibrando aqui Nessa casa Tem alguma coisa aqui Ó tem As coisinhas aqui Munição Cigaros A munição Posso pegar? Ah não Remédio Bom Só tinha isso aqui Opa Tem uma fumacinha dourada ali Que que é? Que isso E é numa carruagem Que eu vou abandonar Ou melhor Carroça Eita outra bebida Absinto também Puxa meu Não Hoje eu podia deixar a bebida antiga Primeiro cachorro Que me levou Com um cacifo Que tem absinto Agora eu achei aqui Nessa casinha Nossa Moleque Acabei achando bebidas antigas Sem querer Querendo Não tem mais nada aqui não? Nesse acampamento Tem um canhão aqui Não tem mais nada aqui não E pessoal Até hoje no modo online Eu não achei o Arthur Morgan Eu já achei o Sean Os amigos do Micah Melhor Um amigo dele O outro Eu não achei Mas É O Arthur Morgan Até hoje Eu não achei Acho que a gente não encontra Com ele no modo online Imaginou Que a gente encontrasse O Arthur Morgan No modo online Nossa Seria legal Nossa Mano Seria interessante Se a gente Não achasse o Micah Porque aí A gente matava A gente matava ele Matava ele E pronto A Arthur Morgan Tava salvo Não teria que se preocupar Com nada É uma pena Pô Que no modo História Você não Consegue matar o Micah Ou deixar ele lá na cadeia Bem que podia Você ter a opção De deixar lá o Micah Aí ir para o acampamento E depois Ah A gente não deu não Para salvar o Micah Bichinho Infelizmente Cheguei tarde Mas Então Vamos seguir a vida Sem ele Né Uma pena Gente Que não dá Para fazer isso E pessoal E pessoal Naquela parte Naquela parte Que o Morgan Vai Comprar a dívida Do velho Infelizmente Não tem como Você escolher Perdoar a dívida Aparece Aparece a opção Ele 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 Na hora Que estava brigando Com o Micah Também Ficou muito próximo Daí Podia ter cuspido Também na cara Dele E eu acabei de me esboachar Eita Prelha Galera Eita Nossa Caiu até a pedra Aqui no meu corpo Gente Eu quase morri Minha nossa Bom gente Depois de uma dessas Eu vou deixando o vídeo Por aqui Se vocês tiverem gostado Deixem aí o seu joinha Que é muito potente Aqui no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Compartilhe também Com seus amigos Para estar ajudando O canal a crescer Um grande beijo Um grande abraço E tchau galerinha Até a próxima Fui